O que é um liberto? Um liberto é um senhor que determinadamente foi escravo. E nós temos muito a ideia de que o escravo é um desgraçado, é aquele que está sempre a apanhar tareia, porque não tem pai nem tem mãe, não tem estatuto nenhum. E essa ideia, se é verdadeira em algum tempo, e se foi verdadeira ao tempo dos escravos que trabalhavam nos engenhos de açúcar ou que trabalhavam em África, se calhar no tempo dos romanos não foi tanto assim. Porque os escravos acabavam por poder amelhar algum pecúlio e libertarem-se. E não eram os escravos os professores? Eram. E, portanto, na realidade, eles acabavam por ter um estatuto social baixo, evidentemente, porque não tinham direitos políticos nem sociais, mas do ponto de vista económico tinham alguma coisa. E, sobretudo, do ponto de vista intelectual. De tal maneira que, com muita frequência, eram libertados. E os senhores libertavam os escravos que consideravam os mais inteligentes de todos. Para quê? Para que eles pudessem fazer os negócios dos senhores. Acabamos de encontrar em Salácia, Alcácer do Sal, uma inscrição dedicada a uma divindade que seria a protetora do gado lanígero, porque Alcácer do Sal era, já na antiguidade, muito famosa pela produção de lãs. Os textos falam nisso. E quem é que dedica a inscrição? Um liberto de Quinto Pompeio. Ora, Pompeio que tinha andado ali em lutas, com o ceritório, e Alcácer do Sal usou, nesse ponto de vista, de um papel realmente muito grande. E, no terceiro momento, numa lixeira, acabou por se encontrar este monumento, que prova, mais uma vez, que os libertos tinham uma importância muito grande. A maior parte da população atestada epigraficamente em Paxiúlia, em Beja, é de libertos. Boa parte da população atestada epigraficamente em Miróbriga, tem nomes gregos, porque são libertos também. É nas mãos deles que está, de facto, o poder económico, porque não podiam ter poder político, mas esse poder económico era o que sustentava, depois, o poder político. E, no terceiro momento,